Muito obrigado por estar aqui, estou aqui no Camarote do Samba com maior alegria, com maior alegria, porque esse ano a gente vai conseguir fazer com que a população possa comemorar dentro dos trens de novo o Dia Nacional do Samba, foi o trem do Samba que popularizou, não que criou o Dia Nacional do Samba, mas que popularizou o Dia Nacional do Samba, chama muita gente, é o dia do trem, é o dia do trem, fico tão feliz quando as pessoas me encontram, dizem assim, semana mesmo eu encontrei duas, eu casei no trem do Samba, tipo assim, encontrei meu marido no trem do Samba, encontrei minha mulher no trem do Samba, quantas coisas bonitas e alegres a nossa cultura nos dá, então esse ano eu estou muito feliz, muito feliz com a volta dos trens. E após pandemia, o povo se encontrando e celebrando? Se celebrar, se abraçar, sempre com cuidado, o cuidado agora vai ficar por muito tempo, o certo é ter cuidado sempre, se ligar, de preferência quem vai no trem, todo mundo vacinado, e quem não tomou vacina, corre lá, toma vacina, vai ao trem do Samba, acreditando sempre na ciência, vamos nós. A última, rapidinho, eu sei que você já está atrasado para subir no palco, o que significa o Samba para você? O Samba é o sussurro das vozes ancestrais, a gente, o que veio para o Brasil, especificamente o Rio de Janeiro, não foi uma cidade, foi um continente de pessoas que vieram escravizadas, o Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu negros escravizados na humanidade, e o Samba chega pelo Rio de Janeiro, se espalha pelo país inteiro, quando chega com essa população. Um grande historiador, ele dizia sempre, e eu acompanho muito isso, que essas tradições, porque esse povo não deixou o idioma, porque foi todo espalhado. Então, a forma das tradições que esse povo deixou foi justamente no candomblé, e principalmente naqueles que têm na sua ancestralidade a sua marca de viver no Samba. Então, o Samba é uma espécie de idioma de toda essa alma que chegou para o povo brasileiro, hoje, branco, pobre, preto, essa alma negra ficou em todos nós, e essa alma negra que nós temos com muito orgulho é o Samba. Muito obrigado. Esse é o Camarote da Alegria, o Camarote da Festa, da Cultura e do Samba. Muito obrigado, Marquinhos. Valeu, meu. Música 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 Música